E olha, começamos então com esse incêndio que aconteceu hoje pela manhã em uma farmácia aqui no bairro Vila Nova que mobilizou e deu bastante trabalho para o Corpo de Bombeiros. Vamos ver. No início da manhã desta terça-feira, um incêndio em uma farmácia no cruzamento da rua Eurides Chagas Cruz com a avenida Doutor Eloy Chaves, aqui no bairro Vila Nova, chamou a atenção de transeúdes e também moradores. Por volta das 6 horas e 20 minutos, moradores daquele sobrado e também das casas vizinhas ligaram para o telefone 93 do Corpo de Bombeiros, relatando que fumaça de cor escura saía pelos resfriadores da farmácia. Duas unidades do Corpo de Bombeiros vieram até o local. A ABR, a autobomba rápido e também o HQ, o auto hidroquímico, vieram até o local e os militares tiveram que entrar na farmácia assim que uma funcionária chegou e abriu a porta para os militares. Dentro da farmácia, uma grande quantidade de fumaça escura saía e dificultava a visibilidade e também a respiração. Foi necessário a utilização de equipamentos especiais dos militares para acessar a parte interior da farmácia. Assim que começou o combate, rapidamente, uma fumaça mais branca e mais tóxica começou a ser isolada e um perímetro precisou ser isolado para o trabalho dos militares. Durante cerca de 20 minutos, os militares fizeram combate às chamas. E depois de controlar o incêndio, foi o momento de fazer o levantamento de informações para tentar descobrir o que teria acontecido. Para os militares, provavelmente em curto circuito, já que durante a noite, o local do bairro Vila Nova teve repiques de energia e provavelmente o incêndio tenha começado em um computador, aonde fica o caixa registrador da farmácia. O local, que tem medicamentos, cosméticos, entre outros produtos, foi colocado como área de perigo por conta da toxicidade da fumaça. Felizmente, não tinha nenhum funcionário trabalhando na hora, então não teve feridos. Na parte de cima, onde tem um sobrado, havia pessoas que perceberam a fumaça e saíram do apartamento. Também não houve feridos do local. Após o trabalho de rescaldo do local, a área foi liberada para o proprietário da farmácia, que foi contabilizar o prejuízo e buscar força junto com os funcionários para recomeçar e colocar novamente à disposição de seus clientes esse ponto comercial aqui no bairro Vila Nova. Gente, graças a Deus ninguém se feriu, isso que importa. Logicamente que o prejuízo financeiro fica para a empresa, mas agora é contabilizar isso, mas dá graças a Deus que todos os funcionários não se feriram, ninguém se feriu. No momento que aconteceu o incêndio, não havia funcionário do momento, estavam prestes a chegar para o trabalho. Chegou mesmo antes, foram os profissionais, os bombeiros, para conter então as chamas, afastar os vizinhos de próximo, porque realmente aquela fumaça preta ali tem muita fuligem, ela é tóxica e lógico que tem que deixar as pessoas longe o máximo possível dessa fumaça. Tem casa ali do lado, tem casa colada com esse prédio comercial, tem residências ali do lado, dos dois lados, por sinal, porque o prédio fica de esquina. Nos fundos também tem casa, tem residência, então os bombeiros também tiveram esse trabalho de afastar as pessoas, os moradores ali do entorno, para que não se ferissem, até mesmo por precaução, caso o incêndio ou as chamas tomassem outras proporções, invadissem essas outras residências e também por causa da fumaça. Agora o seguinte, nós continuamos nessa cobertura desse incêndio que aconteceu hoje pela manhã, e quem vem ao vivo comigo agora é a nossa querida patrulheira, a Day Oliveira, que está lá no local justamente para conversar com o tenente Cândido, do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas, porque lógico, esse incêndio hoje chamou bastante atenção, mas é algo que vem sendo registrado com certa frequência aqui em Três Lagoas, né Day? Bom dia. Oi, Rudi, bom dia a você, bom dia a toda a audiência do TVC Agora, exatamente. Nos últimos meses nós temos tido muitas incidências de incêndios residenciais aqui em Três Lagoas. O tenente Cândido está aqui ao meu lado, do quinto grupamento do Corpo de Bombeiros. Tenente, primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, existe um período com maior incidência de casos de incêndios residenciais? Existe esse período aqui, de acordo com o trabalho da equipe do Corpo de Bombeiros, esses levantamentos que vocês têm? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos aí da audiência do RCN, né? Olha só, não existe, né? Assim como, diferentemente dos incêndios florestais, que a gente sabe que tem um período crítico de junho a novembro, os incêndios residenciais e incêndios comerciais, eles não obedecem essa ordem, eles não têm essa questão. A gente tem indícios, né? De que quanto mais pessoas dentro de casa, menos é a incidência dessas questões de incêndios. Porque o incêndio, ele começa como um rio, né? Ele começa pequenino, né? E ele vai ganhando proporções à medida que ele não é detectável. Então, quanto mais pessoas a gente tem dentro de casa, é mais fácil de detectar esses incêndios. Então, a gente tem toda essa questão aí, esse estudo aí, já de anos de experiência, né? E a gente sabe que o incêndio, para começar, ele tem várias, várias vertentes, né? A gente sabe que a questão do uso de velas é uma prática condenável para a gente, né? A gente sabe que muitos incêndios ocorrem, principalmente, quando tem crianças brincando com velas, brincando com isqueiro, né? Brincando com o próprio fogão a gás, né? Então, a gente sabe também, outro problema muito grave é a questão da fiação elétrica. Que muitas casas aí são construídas, a gente tem casas aqui na cidade de mais de 30, 40, 50 anos. Então, essas fiações nunca foram trocadas. O que a gente alerta para toda a população é que as residências, elas são isentas, né? É responsabilidade do usuário. Mas os comércios, que a gente teve aí já vários incêndios esse ano envolvendo os comércios, os comércios têm que se adequar à lei 4335, que foi aprovada pelo Corpo de Bombeiros Militar, aonde a gente tem 45 NTs, aonde a gente fala que os estabelecimentos comerciais, eles têm sim que cumprir uma série de exigências. Nos últimos anos, né? O Corpo de Bombeiros se modernizou, ele deixou isso aí muito mais fácil para o cidadão comum. Para você ter uma ideia, hoje os comércios até 200 metros quadrados, eles fazem toda a questão de certificação deles online e de graça. Não é cobrada nenhuma taxa. Até 900 metros quadrados eles podem fazer online também, só que aí eles têm que recolher uma taxa e essa taxa é referente à questão de toda a vistoria que vai ser feita nesses comércios. Então a gente está modernizando, a gente está facilitando para o usuário, para o usuário sim poder fazer a sua adequação. E mais que nunca, a gente coloca simplesmente a responsabilidade para o usuário, né? Porque o patrimônio é dele, então o interesse é dele em manter o seu patrimônio em condições de segurança. Tenente, muito bem pontuada essa questão desse alerta às exigências, né? Que o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros faz. Tenente, outra pergunta que eu gostaria de fazer. O caso aqui do comércio está sendo apurado, né? Probabilidade de um curto-circuito. Agora, como evitar curto-circuito? A gente sabe que sobrecarga de tomadas também é um risco muito grande. A gente sabe que aquele uso de beijamins, né? Daqueles filtros de linha, e aí coloca, por exemplo, dois freezers, geladeira. Meu, isso é uma prática assim que não dá, porque a fiação não é preparada para isso. E principalmente a questão da construção da edificação, né? A gente sabe hoje que a gente enfrenta uma crise mundial. Está muito difícil comprar as coisas. O preço da fiação elétrica está nas alturas. E aquele subdimensionamento da rede também é um problema muito sério. E aí a gente sabe que um comércio com uma rede subdimensionada, o primeiro ponto que vai acontecer é o quê? Os disjuntores começarem a cair. Aí o cidadão vai lá e dá uma desperta. Vai lá e aumenta a potência do seu disjuntor. É onde vai aquecer a fiação e o risco propício para incêndio. Então é uma prática aí que a gente não deve fazer. A gente não deve subdimensionar a questão da nossa fiação elétrica e principalmente a questão da nossa maior segurança, que são os disjuntores. E, tenente, além das exigências, assim, quando a pessoa vai fazer a construção de um empreendimento, de um comércio, né? Tem as fiscalizações também que o corpo de bombeiro sempre está fazendo. Então, a gente, quando é uma construção nova, né? A gente já pede a planta estrutural, né? A gente pede a parte de segurança contra incêndio e tudo isso é analisado. E a gente pede, sim, um laudo de conformidade elétrica, que na qual tem que ser um engenheiro elétrico, um engenheiro profissional habilitado, registrado no CREI, registrado no Corpo de Bombeiros, para estar atestando que aquela edificação encontra-se em segurança para ser utilizada pela população. Então, a gente se cerca de todos os cuidados para que essa edificação realmente tenha uma segurança. Mas, infelizmente, alguns profissionais preferem burlar essa questão do subdimensionamento e aí é onde a gente tem grandes problemas com incêndios na parte comercial. Tenente, muito obrigada pelas informações. Rúdi, está aí o alerta, então, às exigências exigidas para novas construções, comércios e os cuidados que todos devem ter nas residências. Eu volto com você aí no estúdio também. Gostaria de saber se tem alguma pergunta para fazer ao tenente. Na verdade, Day, eu queria que o Max pudesse... Pode mostrar ali de novo agora, porque eu estou vendo que o pessoal está fazendo um trabalho de rescaldo ali ainda, né? Pode pedir para o Max mostrar ali o trabalho que está sendo feito nesse momento ali na farmácia, no prédio da farmácia, ficou bastante danificado. A gente vê ali o freezer que foi tomado pelas chamas, os dois freezers, né? A pergunta para o tenente aí é como que foi o trabalho, assim que os bombeiros chegaram dentro da farmácia, né? Qual que foi a cena que eles encontraram e como que foi esse trabalho inicial, né? Para conseguir conter a chama sem colocar a própria vida em risco também, né? Tenente, o apresentador está perguntando como foi esse trabalho da equipe do Corpo de Bombeiros hoje pela manhã aqui neste comércio localizado na Avenida Eloy Chaves. Bom, o trabalho nosso, ele é assim, metódico, né? Para cada tipo de edificação a gente tem uma abordagem, né? Então a abordagem aqui, a gente chegou junto com o funcionário que estava chegando e que recebeu o alerta do incêndio, né? Então as equipes não foram forçadas a fazer nenhuma abertura no comércio, a funcionária chegou e já abriu, né? E como estava tomado de fumaça, a gente tem que se cercar de vários equipamentos de proteção, né? Proteção individual, proteção respiratória, proteção térmica, né? Então a gente não sabe o que vai encontrar lá dentro. E mesmo assim, a gente faz todo o procedimento de entrar, checar, ver aonde é o foco do incêndio, ver aonde, no caso aqui, eram os refrigeradores, né? Que entraram em curto e começaram a pegar fogo. Então o pessoal entrou já com as mangueiras, entrou já fazendo toda a parte de extinção de incêndio. E o que mais assusta a população é a fumaça, né? É a cor da fumaça preta, é aquela questão da fumaça saindo pelas frestas, né? Que assusta mais. E aquilo lá sim é o maior perigo, né? Ali a gente tem gases tóxicos, gases irritantes pulmonares e gases asfixiantes. Então não tem que entrar, tentar salvar, guardar alguma coisa, porque a pessoa pode respirar aquilo ali e morrer. Tenente, muito obrigada mais uma vez pelas informações. O senhor falando da fumaça preta, inclusive, o acidente aconteceu bem mais cedo, hoje pela manhã, mas nós estamos aqui próximos, né? Alguns metros de distância e o cheiro ainda é muito forte, mesmo a gente utilizando máscara. Rúdi, volto com você aí no estúdio. Rúdi, volto com você.